O meu nome é Maria, eu tenho 61 anos e moro na Vila do Pinheiros. E conheci o projeto através da minha filha, que ela é professora aqui na Redes, e me falou desse projeto. E eu fui, me inscrevi e estou muito feliz. Conheci novas amigas e é um projeto que eu espero que continue, porque tem muita gente precisando, tem muitas pessoas que precisam ser alfabetizadas, que não tiveram oportunidade de estudar. E esse projeto chegou em uma hora muito boa. E eu estou muito radiante com ele. Espero que ele, para o próximo ano, continue. E é isso, eu estou muito feliz. Eu tenho perspectiva de estudar, que eu achava que eu não ia conseguir pela minha idade, já com 60 anos. Mas não, eu fui e vi que eu sou capaz. Eu posso seguir em frente, eu posso fazer uma faculdade. E eu tenho muita perspectiva com esse projeto. Eu espero que a L'Oreal expanda esse projeto. E é isso que eu espero. Tem muitas pessoas, senhoras, que não tinham perspectiva nenhuma de estudar. E esse projeto abriu muito a mente de cada uma. E as pessoas têm uma outra visão, que pode, que consegue ir em frente. E é isso, a gente está muito feliz com esse projeto. Porque as pessoas se sentem mais capazes, que achavam que não iam conseguir, que não tinha como, uma perspectiva para estudar, para fazer um curso, para fazer uma faculdade. E hoje não, as pessoas já veem de outra maneira, entendeu? Que acham que pode. E a minha turma está muito feliz, está muito radiante com esse projeto. E aí E aí E aí E aí